O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Discutir os direitos das mulheres é importante, principalmente levando em conta o cenário atual. E quando o assunto é violência contra a mulher, não tem como não lembrar do nome Maria da Penha. Ela esteve aqui em Curitiba e falou com a reportagem da UFPR TV. Acompanhe. Apesar da evolução que a sociedade vem tendo em relação ao direito das mulheres, os casos de violência doméstica no Brasil ainda são comuns. Segundo dados da pesquisa Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, realizada pelo Instituto Avon, duas em cada três mulheres já disseram ter sofrido algum tipo de violência no ambiente universitário. Ter esse assunto em pauta é de extrema importância para que esses números sejam reduzidos. Uma das iniciativas nessa área é do Instituto Maria da Penha, que desenvolveu um curso que tem como objetivo promover mudanças nas atitudes diante da violência doméstica contra a mulher. Em visita a Curitiba para realizar uma oficina de conscientização das mulheres, a própria Maria da Penha explica que ele pode ser aplicado nas universidades. De uma maneira geral, as pessoas precisam saber dos tipos de violência, como ajudar uma pessoa que sofre violência doméstica. Então, em qualquer faculdade, qualquer aluno de qualquer faculdade pode fazer o curso defensoras e defessores do direito à cidadania. É gratuito. A iniciativa parte de uma premissa simples. É preciso denunciar. A partir disso, se a lei realmente for aplicada, o agressor tem mais chances de ser punido. Por exemplo, a vinda da Maria da Penha hoje para nós aqui na cidade, o retorno dela, não é apenas simbólico, mas ele é necessário porque a chegada dela em Curitiba faz com que as pessoas parem para refletir sobre o momento e tenham clareza de que a violência doméstica está no cotidiano das mulheres e que a gente precisa assumir um compromisso entre o poder público, a sociedade, as universidades de cada vez mais estar ajudando essas mulheres de alguma forma a superar a violência. Em Curitiba, o evento foi gratuito e nele, Maria da Penha contou um pouco de sua trajetória. Além disso, ouviu relatos de mulheres que passam por esse tipo de violência. No final, ela deixou um recado importante a respeito da lei que levou o seu nome. A lei Maria da Penha não veio para punir os homens, mas para punir o homem agressor, que é aquele que não sabe tratar sua mulher com respeito, dignidade, que se acha dono da vida dessa mulher e não é assim. Então, que as pessoas, homens e mulheres, se conscientizem que a principal finalidade da lei Maria da Penha é punir o homem agressor. Os conteúdos do curso de Defensoras e Defensores dos Direitos da Cidadania podem ser acessados no site www.institutomariadapenha.org.br Esta semana, a PRPPG promoveu um seminário para debater políticas nacionais e estaduais de pós-graduação em pesquisa. A reunião ocorreu no Campus Jardim Botânico e contou com representantes da Fundação Araucária, da UFPR e de instituições de apoio ao desenvolvimento científico e as instituições de ensino superior, como a CAPES, a CNPq e o CONFIES. Além de debater as políticas nacionais, o grupo trabalhou questões como a internacionalização das instituições e o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Uma parceria entre a UFPR e a NASA resultou em um projeto que faz estudos a respeito do mosquito Aedes aegypti. Há um ano, a UFPR assinava com a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, um acordo de cooperação para estudos sobre o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Trata-se do projeto GLOBE, que reuniu professores e estudantes numa iniciativa para estudar o desenvolvimento da larva do mosquito em certas condições. Na quinta-feira passada, uma reunião avaliou os resultados do projeto e conversou sobre os próximos passos. Segundo os dados coletados, a cada 15 dias por grupos responsáveis, a presença de fertilizantes e soja altera o ciclo do mosquito. A larva, que normalmente atingiria seu estado completo em 8 dias, alcançou o estágio no quinto dia com a presença de fosfato e soja na água. A reunião contou com representantes do projeto NASA GLOBE, da Agência Espacial Brasileira, da UFPR e da Prefeitura de Paranaguá. Gosta de escrever poesia? Essa pode ser a chance de ter a sua obra publicada. A editora UFPR está realizando um concurso literário. As inscrições estão abertas e são gratuitas. A editora UFPR está promovendo a primeira edição de um concurso literário. Para participar, o escritor precisa ser maior de 18 anos, residir no Brasil e ser autor de poemas originais e inéditos. O gênero escolhido para essa edição é a poesia. Como papel de editora universitária, temos uma função social que é valorizar a cultura, valorizar a arte, principalmente a literatura. Então a ideia surgiu dessa necessidade de a gente descobrir novos talentos na área de poesia, no segmento, nesse gênero literário que é a poesia. Então resolvemos investir nesse segmento, nesse gênero literário, e tentar descobrir novos poetas e poetisas que existem no Brasil todo. Características como originalidade, criatividade, unidade de efeito e alinhamento com a estética contemporânea são critérios durante a seleção. O vencedor será escolhido por uma banca julgadora e terá seu livro publicado pela editora UFPR. A tiragem será de 500 exemplares, com lançamento durante a 16ª-feira do livro da UFPR. Então nós temos um comitê que está avaliando, que vai avaliar essas obras, desde profissionais do segmento de mercado editorial, escritores, tradutores, gente da área de literatura, todos eles vão avaliar. E a publicação do livro se dá, então, na feira da UFPR, que é em setembro. O lançamento desse livro vai acontecer lá e na mesma semana o autor vai ficar sabendo que vai ser publicado. As inscrições estão abertas até dia 16 de abril. Para participar, é bem simples. Basta enviar o livro e a ficha de inscrição por Sedex ou entregar na sede da editora UFPR. O edital, com os detalhes, como a diagramação do texto e as regras do concurso, está no site da editora. O Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná está com uma nova exposição chamada Onda. Ela é de autoria de um artista polonês e foi composta a partir das montagens fotográficas que evidenciam a solidão das pessoas nas grandes metrópoles do mundo. A exposição traz uma série de montagens feitas com base na fotografia de pessoas em meio a multidões. O artista Powell é professor da Academia de Artes na Polônia. Suas montagens são feitas com técnicas gráficas combinadas, como colagens e serigrafia. Eu coleto as fotografias de diferentes fontes e então transfiro essas pessoas das fotos para as minhas composições. São cerca de 20 trabalhos feitos a partir de fotografias feitas em baixa exposição. Depois de impressas, elas são compostas pelo artista em grandes painéis de maneira livre. A ideia da exposição é mostrar um fluxo de transeúntes e que mesmo em meio a multidões, o ser humano continua solitário. Eu acho que elas são solitárias especialmente nas cidades. Aí você pode se sentir sozinho na multidão. É um paradoxo. Você está na cidade, mas ao mesmo tempo você se sente muito sozinho. A Polônia sempre foi um grande centro das artes gráficas no mundo e trazer esse tipo de exposição para o Brasil é importante por ser algo diferente do que se tem aqui. Eu acho que o mais importante é que eu percebo que se fazem coisas bem diferentes por aqui. Mas, por outro lado, existe algo de universal. Você pode captar coisas que eu quis dizer com o meu trabalho e usá-las aqui, no Brasil. A professora Dulce Osinski, do Departamento de Artes da UFPR, foi a organizadora da exposição e acredita que a troca de experiência entre os artistas é algo essencial. Eu acho que é muito importante no mundo globalizado em que a gente vive essas trocas de experiências entre os artistas e saber o que acontece em outros lugares. Mas, além disso, a gente tem que levar em conta que a Polônia é um grande centro das artes gráficas. Ela tem uma tradição, é um país que tem uma tradição muito... já de longa data. A ideia da exposição surgiu pois a professora fez um estágio de pós-graduação na Academia de Belas Artes da Cracóvia. Lá, ela teve contato não só com o Powell, mas com outros artistas do país. Há dois anos atrás, nós estivemos visitando a universidade em que o Powell atua. que é a Universidade de UD, a Academia de Belas Artes de UD. E lá nós o conhecemos e começamos uma conversa que resultou nessa exposição. A exposição acontece até o dia 27 de abril. Ela pode ser visitada de segunda a sexta, do meio-dia às seis da tarde, no Museu de Arte da UFBR. A entrada é de graça. A UFBR é a casa de muitos pesquisadores paranaenses, mas também conta com pessoas vindas do mundo inteiro. A professora Marina, por exemplo, veio do outro lado do Atlântico e escolheu Curitiba e a UFBR como a sua casa. Acompanhe um pouco sobre a trajetória dela no perfil da série dos 105 anos da UFBR. Ela nasceu em Portugal, mas toda a sua trajetória acadêmica foi construída aqui no Brasil. Graduada em Medicina Veterinária e doutora em Genética, a professora Marina de Almeida começou na UFBR em 1992. Dentre universidades de todo o Brasil, foi aqui que ela escolheu para construir a sua segunda casa. A UFBR é a segunda casa, se não a primeira, né? Porque, na realidade, a gente acaba passando mais tempo aqui dentro, pelo menos do tempo acordado, a gente passa muito mais tempo aqui do que na própria casa, né? É uma vida, é uma vida inteira, né? É uma vida de muito esforço, sem dúvida alguma. Eu sempre gostei muito da universidade, da UFBR. Sabe? Foi, como eu te falei no começo aqui, foi uma questão de escolha. Eu vim para aqui por escolha. Quando eu conheci, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero tocar a minha vida. E ela atendeu as expectativas. Sabe? Foi assim, ela me cobrou muito, mas ela me deu muito em retorno também. Durante os 20 anos dedicados à educação, a professora foi coordenadora do Núcleo de Ensino à Distância da UFBR. Na visão dela, a educação à distância é mais uma estratégia didática. Uma experiência marcante dentro da universidade. Foram uns anos, assim, muito gratificantes e muito desafiadores. Tipo, era uma coisa nova. A educação à distância em si, ela é bastante antiga, mas, enquanto uma ferramenta, principalmente dentro das universidades públicas, ela era nova. Sabe? Então, todos estávamos aprendendo como tratar isso, como lidar com isso, né? E foi muito gostoso, porque, de repente, aquele impacto que você conseguia levar à sociedade mesmo, que, normalmente, você trabalha com turmas, 70 alunos, a cada semestre, tá? De repente, você tem um impacto muito maior. A UFBR também trouxe aprendizado. Para a professora, a pluralidade dos estudantes foi um dos aspectos positivos dessa jornada, que a professora define com gratidão. Eu acho que a questão de ser professor, eu acho que muito mais do que você ensinar, você aprende. Se você está aberto, você aprende muito e você aprende todos os dias, a vida inteira. Mesmo aposentada, quem disse que a professora Marina consegue viver longe da UFBR? Ela ainda retorna aos corredores do Departamento de Genética no setor de Ciências Biológicas, seja para reencontrar os colegas ou recordar os momentos em sala de aula. O Departamento de Genética é realmente o meu espaço, é a minha identidade dentro da UFBR. Sabe, é o departamento, daí o setor, depois o resto da universidade como um todo. Mas aqui é o espaço que me acolheu, é o espaço que me ajudou quando eu precisei de ajuda, é o espaço onde eu ri, onde eu chorei, onde eu reclamei, onde eu briguei, onde tudo isso, onde eu vivi efetivamente. Então, sim, eu tenho muito orgulho de ser da UFBR. Se você ficou em Curitiba nesse feriado e não sabe o que fazer no final de semana, a gente tem algumas dicas para você na nossa Agenda Cultural. Começa nessa semana o Festival de Teatro de Curitiba. O evento, que já existe há mais de 25 anos, foi criado para celebrar a arte na cidade. São duas semanas com atrações como peças de teatro, shows, palestras, oficinas e gastronomias. O evento traz artistas do Brasil e do mundo e tem atrações para todos os bolsos, gostos e idade. inclusive com espetáculos de graça. Para conferir a programação completa com o local e horário de cada apresentação, é só entrar no site www.festivaldecuritiba.com.br. E por falar em festival de teatro, nesse domingo acontece um cortejo literário, parte da programação do festival. O cortejo será com jovens de bairros da periferia de Curitiba que participaram do projeto Mostra Literatura Paraná. Eles farão a leitura de textos de escritores paranaenses. O evento ainda contará com a presença dos escritores Luiz Henrique Pelanda, Lúcio Colim e Miguel Sanches Neto, que farão um bate-papo no final do evento. O cortejo começa às quatro da tarde no Cavalo Babão do Largo da Ordem e se encerra no Espaço Fantástico das Artes. E para os fãs de eventos gastronômicos, nesse sábado acontece o Festival do Dezão. O evento, promovido pelo Pátio Fivre, oferecerá hambúrgueres, pastéis gigantes, doces, chauarma e salada pelo preço fixo de R$ 10,00. As iguarias são de estabelecimentos conhecidos na cidade. O festival tem entrada de graça e acontece das 11 da manhã às 11 da noite. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também vê o nosso jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!